A vela fria, ela dissipa melhor o calor, e a vela quente, ela não dissipa tão bem o calor, ela tem uma troca térmica menor, tá, de calor, o que que acontece? Agora você precisa analisar o grau térmico da vela, tá, o que que é o grau térmico? É os números que ficam na vela, geralmente na vela vai ter umas inscrições aqui nela, geralmente aqui nela vai ter os números, vai ter 5, 6, 7, por exemplo, tô com duas velas aqui, agora é fácil, você já vai conseguir identificar, você tem duas velas, eu sei que são velas para motores diferentes aqui, mas eu tenho duas velas aqui nesse caso, se eu pegar essa vela aqui, ela tá aqui escrita, tem umas numerações, tem várias letras, cada letra aqui indica uma coisa, tá pessoal, mas aqui o que a gente vai indicar quando a gente estiver escolhendo uma vela é o material para o meu motor preparado, é o material certo, o tipo de material que a gente vai escolher, o tipo de metal, se é ilídeo, prata, se é uma comum mesmo, certo, e eu vou também olhar o grau térmico da vela, para me saber se é uma vela mais quente ou se é uma vela mais fria, beleza? E eu vou identificar isso como? Na própria vela vai ter as numerações, tá, vai ter um monte de letra e vai ter um número, tá, e nesse número indica o grau térmico da vela, por exemplo, essa vela aqui é da NGK, tá, aí ela tá lá, CPRBEA9, tá, você precisa entender esse monte de outras letras aqui, se você quiser entender, você pode entrar no site da NGK e lá vai ter todas as informações, mas se você tá buscando só entre uma vela fria e uma vela quente, você vai analisar apenas a numeração, o número da vela, certo, aqui é 9, nessa outra vela também é uma vela da NGK, certo, tem, claro, é para um outro motor, tá, mas cada vela vai ter um número, nesse caso dessa outra vela aqui, tá, BP5HS, então eu sei que essa vela aqui é uma vela quente, certo, porque essa vela é uma vela fria, tem 9, número 9, e essa vela é uma vela mais quente, uma vela fria e uma vela quente, ou seja, um grau térmico diferente do outro, como que eu sei isso? A NGK, tá pessoal, a fabricante, ela passa lá, se você entrar no site dela, ela vai te passar o grau térmico de cada vela, entre as velas mais frias da fabricante e as velas mais quentes da fabricante, tá, e lá na NGK, só para vocês entenderem aqui basicamente o que eu tô dizendo, é que na NGK, você sempre vai olhar pela numeração assim, ó, 5, 6, 2, 1, isso são velas mais quentes, agora quando eu aumento a numeração 8, 9, 10, 11, tá, o que que acontece? Eu tenho uma vela mais frio, isso, esse grau térmico aqui, ó, é da NGK, se eu tenho, vamos supor, eu vou usar a minha vela original A9, tá, por exemplo, eu tenho uma vela original A9, aí eu vou preparar o meu motor, preparei o meu motor com mais taxa de compressão, tá cheio no álcool, ou tá cheio no metanol, tô com uma taxa de compressão mais elevada, eu tenho mais temperatura, uso esse motor em pista, o que que acontece? Vamos supor que agora eu quero uma vela mais fria, eu vou testar uma vela mais fria no meu motor, certo? O que que acontece? Vou colocar uma vela mais fria, aí eu vou aumentar, se eu pegar uma vela da NGK, eu vou aumentar o número, se eu uso uma vela 9, eu vou procurar uma vela 10, 11, 12, 13, e assim sucessivamente, quanto maior o número, mais fria essa vela é, ou seja, mais condutividade, ou seja, mais dissipação de calor, essa vela vai ser melhor, ela vai dissipar mais o calor, é claro que se eu pegar uma vela muito fria e colocar no meu motor original, pode acontecer a carbonização, beleza? A gente precisa entender isso aí também, eu só coloco uma vela com um grau térmico maior, né, pra ser mais fria, o que que acontece? Quando eu tenho um motor preparado, um motor de competição, um motor de pista, que é um motor onde eu vou ter uma temperatura mais elevada e eu quero dissipar essa temperatura, certo? Pra mim ter um melhor funcionamento do meu motor, então eu vou escolher uma vela mais fria. Só que na Bosch a numeração é o contrário, certo? Os números menores, 0, 1, 2, 3, são velas frias, certo? E os números maiores, 9, 10, 11, 12, são velas quentes, tá? Então quando você for escolher uma vela, você tem que analisar de qual marca tem a vela. Se é uma vela NGK, ela tem um tipo de grau térmico, ou seja, ela tem uma tabela de grau térmico, você precisa analisar lá. Se é uma vela Bosch, você também precisa analisar. Se é uma vela fria, se é uma vela quente, pelo grau térmico da própria fabricante. Na Bosch é diferente. Um exemplo, se eu pego uma vela, um exemplo, eu tinha uma vela NGK no meu motor preparado. Vou dar um exemplo rápido aqui. Eu tinha uma vela NGK no meu motor preparado. Coloquei uma vela 13, um exemplo, que é fria. Grau 13, grau térmico 13 aqui da NGK. Então é uma vela mais fria. O que que acontece? Eu fui lá, aí beleza. Só que aí passou o tempo, rodei com o meu motor, agora eu vou dar manutenção, vou trocar a vela. Só que eu não tô achando da vela NGK pra comprar. Vou comprar uma vela Bosch. Aí eu vou lá, ah, eu vou colocar a número 13, porque número 13 é uma vela fria. O que que acontece? Só que aí se você pegar uma vela da Bosch em número 13 e colocar no seu motor, a vela 13, ela é uma vela quente, tá? Então o que que acontece? Quando é uma vela quente, o que que vai acontecer com o seu motor? A vela não vai dissipar tão bem o calor e pode acontecer pré-ignição, porque ela vai aquecer muito. Pode se tornar um ponto de alta temperatura que o combustível, a misturar combustível bate ali nesse ponto de alta temperatura e o combustível se autotetona ali. O que acontece é a pré-ignição. Pode quebrar canaleta, pode furar pistão, beleza? Então pode acontecer esses fatores. Então quando eu for comprar uma vela, eu preciso analisar muito bem isso, certo? Eu preciso analisar o fabricante. Se for de outra fabricante ainda, você precisa pesquisar no site desse qual é a tabela de grau térmicos que eles usam, qual é o código que eles usam. Na Bosch é desse jeito, na NGK é de outro jeito. Então se eu tivesse uma vela NGK 13, se eu fosse pôr uma Bosch, eu teria que pôr uma vela menor. 5, na Bosch, no caso, 5, 4, 3, entendeu? Para ser uma vela mais fria. Então seria diferente da NGK, beleza? Isso aqui é muito importante você saber por quê. Se você pegar uma vela, não é tudo a mesma coisa. Isso sim pode quebrar o seu motor, beleza? Se eu pegar uma vela, por mais que pode ser de outra fabricante, Bosch, mas que a Bosch vá lá, faça uma vela de irídio da Bosch. Então o que acontece? Ela vai e faz uma vela nesse estilo. Também tem essas numerações lá. Então você também precisa analisar se você busca uma vela mais fria, certo? Ou se você busca uma vela mais quente, beleza? Otávio, em motores preparados, qual vela eu uso? Em motores preparados, você vai optar em usar velas mais frias. Principalmente quando você usa o álcool, o metanol, o nitrometano. Agora, se você usa a gasolina, um exemplo, eu tenho um motor, estou preparando ele 10,5 de taxa, 9 de taxa na gasolina. Não, você pode manter a original ou você pode pôr uma vela mais quente, tá? Para motor preparado, mantenha pelo menos a original, não coloque uma vela mais quente não, beleza? Agora, se você já usa um outro tipo de combustível, ou se você usa uma gasolina pode, um com 12 de taxa, você já tem uma temperatura maior na câmara de combustão. É claro que o combustível, a gasolina pode, ela resiste a essa temperatura antes de se autodetonar, certo? Ela resiste, ela tem uma octanagem maior. Só que, se você quiser ter mais segurança, você vai colocar uma vela um pouco mais fria, mesmo utilizando a gasolina, beleza? Mas se você usa outros tipos de combustível, com taxa de compressão muito alta, é legal que você escolha um grau térmico, ou seja, uma vela mais fria. Principalmente se você usa em competição, corrida, para você ter uma maior dissipação desse calor que é gerado ali dentro da câmara de condução, para você evitar quebras no seu motor preparado, beleza?